Tem gente que usa colírio todo dia. Você usa? Ou porque os olhos estão vermelhos ou secos? Acredite, isso pode ser um perigo. O colírio tem validade, geralmente de apenas 30 dias, e existe um tipo para cada problema. O ideal é consultar um médico. O mau uso pode provocar doenças graves. Veja na reportagem. Nessa época do ano, o corpo sofre e reage. Nariz, pele, sensação de olho seco. E nada como alguns pinguinhos para descongestionar ou aliviar. No caso dos olhos, faz toda a diferença. Fica mais lubrificado, mais gostoso. Mas um dos problemas pode estar na escolha do colírio. Quase sempre de acordo com o melhor preço encontrado na farmácia ou aquele disponível na gaveta de casa. Nós sabemos que o índice de automedicação em colírios no Brasil é da hora de 70%. As pessoas acham que o colírio é uma aguinha qualquer, que não tem um princípio ativo. Para muita gente, o conteúdo que vem nesses pequenos frascos deixa a impressão de que serve exclusivamente para uma limpeza rápida ou para um alívio imediato dos olhos. Mas, apesar da aparência, muitas vezes incolor, colírio é sim medicamento e rapidamente entra em contato com a corrente sanguínea. Por isso, algumas gotinhas de um colírio inadequado pode trazer consequências indesejadas. E problemas graves podem se desenvolver por causa da combinação de medicamentos de uso frequente. Nós temos drogas que podem causar taquicardia, nós temos drogas que podem causar bradicardia, nós temos medicamentos que, se utilizados de uma maneira muito crônica, pode levar a própria catarata, temos outros que podem piorar o glaucoma. Foi o que fez a dona Conceição, que usa quatro colírios todos os dias por causa de um glaucoma. E que, num dia de clima seco, pingou, sem recomendação médica, um lubrificante que encontrou em casa. Fui sentindo a cabeça ficando embaçada, embaçada, aí senti mais dor de cabeça ainda, aí quando fui ver a pressão do olho estava bastante alta. Alguns colírios, chamados de lágrimas artificiais, servem para aliviar a sensação de olho seco. Dona Maria Inês usa todos os dias, seguindo a risca a forma correta de aplicação. Primeiro lava as mãos e, depois, sentada, usa a ponta dos dedos para puxar a pálpebra e pingar a gotinha. Mas só faz uso do colírio recomendado pelo médico dela. Muitas vezes, o que incomoda pode não estar relacionado apenas com o clima. Nós temos aí blefarites, disfunção da glândula de meibômio, alergias oculares, que todas podem cursar com uma sintomatologia semelhante de secura e irritação ocular. Mas a causa, e muitas vezes o tratamento, é distinto. Gente, colírio tem validade de 30 dias depois que você abre. Então, pega esse aí que está na sua casa há 4 anos, joga fora e compra um novo, tá bom? O olho é um órgão importante do nosso corpo e a gente precisa cuidar.